Novamente juntos, no plantão de respostas. Como podemos definir saúde espiritual de um povo? Pelo que ele produz, pelo que ele trabalha, pelo que ele sabe e suas condições perante todo o planeta. Existe alguma relação ou diferença entre uma nação sadia e outra que detenha poder econômico? O poder econômico pode estar relacionado com a saúde da nação, porque naturalmente o dinheiro é o progresso também da humanidade. Diz Emmanuel que ele tem que correr, ele tem que fluir. Ora, não se pode dizer que uma nação empobrecida economicamente seja saudável. Isso não, mas também enriquecida, sem ter a saúde necessária de um povo. Isso é que é importante. Em que sentido uma nação pode ser auxiliada para progredir mais rapidamente? No sentido também da educação do seu povo. Porque dentro dos regimes que eram antigamente monárquicos e que pertenciam à diretriz familiar para dirigir uma nação, logicamente a responsabilidade era só daquelas pessoas que tinham a direção do seu povo. Mas num regime democrático, ele tem a responsabilidade de todo o povo. Então, ela deve ser sadia por aquilo que o povo sabe, quer e elege. Como a doutrina espírita explica guerras e flagelos acontecendo em várias nações? A ignorância, o egoísmo. O evangelho fala. A maior chaga da humanidade é o egoísmo. Quando uma nação, egoisticamente, ela quer se apoderar dos bens de tudo, econômico, terrestre, fronteiras, mares, ela é uma nação enferma. Então, é exatamente o egoísmo gera todos estes males que trazem à humanidade. Guerras e flagelos poderiam despertar na nação a necessidade de mudanças e transformação? Seria uma forma de despertar? É. É uma forma de transformação no sentido de pagamento de dívidas, mas não de geração de futuros benefícios. Quando uma nação, ela está ativando as guerras, automaticamente ela está plantando. E depois a colheita virá, virá os problemas que geram as guerras e os conflitos. Então, elas trazem muitas vezes uma necessidade pela ignorância, mas não seria o melhor para a própria nação. Grande parte da população brasileira ainda sofre com as limitações do estudo e saúde. Será essa a mesma proporção às suas aquisições morais? É preciso entender também que o Brasil, ele tem uma civilização recente praticamente. Ele é novo, é um país novo. E ele não pode se igualar na cultura e em todos aqueles entendimentos até de um país já de várias centenas de anos. Nós praticamente saímos da escravidão agora. Praticamente ainda estamos saindo da colônia, que éramos colônia de Portugal. Então, o Brasil, ele não está, ele está despertando para o mundo, porque ele é um celeiro. O Brasil realmente é um país novo que está sacudindo o próprio planeta. Por que o Brasil está destinado a ser o coração do mundo e pátria do evangelho? Quem olha o mapa brasileiro, o território marítimo que ele tem é abençoado. Ele é banhado pelo mar. Então, os rios, as cachoeiras, a floresta. O Brasil é um país abençoado pela sua própria natureza. Ele nasceu realmente abençoado por Deus. Então, há no mundo espiritual um projeto em que realmente o Brasil, a hora do despertar, sei lá, mostrará a que veio. Ainda o povo cobra, mas é um país do evangelho. É, claro que é. Por isso está despertando aqui esta necessidade de cultura até religiosa. Quando a gente vê que a miscigenação de religiões trazem muitas vezes as distorções do que o mundo espiritual espera dele. Não, ele é a prática do evangelho. E o mundo espiritual tem um projeto, sim, pelo Brasil. Nós temos que acreditar nisso. Mas depende dos brasileiros. Quando será, não sabemos. Até que ponto o plano espiritual respeita o livre-arbítrio de um povo? Até o ponto que ele diz, é preciso a renovação. Quando está adormecido, é exatamente aí. Adormecido nos valores da terra, é que chegam as guerras, as distorções, o burburilho. Ele está adormecido para o progresso espiritual deste país. Então, aí elas vêm. Mas é importante que elas não cheguem. E o nosso Brasil está destinado a ser a pátria do evangelho. Então, nós temos que despertar para isso. A legislação que norteia o emprego da justiça de uma nação é compatível com a evolução espiritual deste país? É, porque nós, tendo um país democrático, essas leis estão escritas por aqueles que os dirigem. E, naturalmente, nós vamos usufruir ou não destas leis. É por isso que é muito importante que o povo se aculture para votar. Porque dar o direito ou a obrigação, como é aqui, de voto a uma pessoa que não tenha a responsabilidade ainda, é muito perigoso. Nós devemos saber escolher, porque a escolha está destinada realmente àqueles que farão as leis do país. E nós teremos que obedecê-las. Então, nós estamos dando a oportunidade, muitas vezes, àquelas pessoas inabilitadas a isso. O voto é tão importante e a pessoa tem que se aculturar para saber votar. Então, não é preciso ser político, mas ser politizado o povo precisa. O povo tem elegido políticos bons, mas também muitos imorais. Isso também pode ser considerado como reflexo moral desse povo? Sem dúvida, é a escolha. E, muitas vezes, esta escolha predomina por interesses próprios. Então, estes interesses próprios diminuem a evolução de um povo. Porque os interesses que devem ser quando se vota são os melhores para a nação, não individualizados. Porque eu preciso deste dirigente e ele vai me favorecer. E isto prejudica as centenas de pessoas. Porque ele pode favorecer a dezenas deste núcleo pequeno. Mas lhe favorece centenas. Então, o voto é tão importante e é preciso saber votar. É por isso que o voto, muitas vezes, obrigatório, dependendo daquele núcleo que o político precisa, vai prejudicar futuramente uma grande gleba de pessoas. Ele é muito importante na democracia. Porque nós estamos votando e nós estamos favorecendo aquele que depois nós vamos passar a criticar. Segundo os Espíritos, o progresso humano se dá por todas duas vias. O amor e a sabedoria. Como aplicar este conceito perante uma nação? O amor desperta na espiritualidade. E a sabedoria na cultura. Então, um povo ignorante não tem sabedoria. Nem para votar, nem para eleger, muitas vezes, as melhores oportunidades. E um povo que não tem amor, disciplina, obediência religiosa, leis que podem trazê-lo, através da evolução, a um voo maior na espiritualidade, nós temos o país que merecemos. Então, criticar muitas vezes é fácil, mas nós temos parcela daquilo que nós temos agora. Então, nós fizemos por merecer. E nós todos temos, na democracia, o governo que merecemos. Grandes políticos, pensadores, influenciaram positivamente uma nação. No caso do Brasil, que exemplo poderíamos citar? Nós tivemos muitos bons políticos. Nós nunca gostaríamos de citar nomes para, muitas vezes, não esquecermos de outros também bons. Mas nós já tivemos bons políticos. Como não? Mas é lógico que predomina sempre a ignorância. E o Brasil ainda não está realmente preparado para ter aqueles melhores que nós gostaríamos. Mas nós vemos que hoje o Brasil está sendo um alerta em todo o mundo, pelas riquezas naturais que ele tem, pelas belezas que ele possui. Isto investido espiritualmente no bem, nós teremos melhores políticos, sem dúvida. E nós temos que investir em gente nova também. Porque a juventude promete, desde que ela esteja amparada. O que poderíamos falar de doutor Bezerra de Menezes como político? Ele tentou, vendo que tudo isto que nós dissemos seria uma maneira de ajudar o Brasil. Porque o político bom ajuda milhares de pessoas. Nós podemos pensar o seguinte, nós podemos imaginar com nossos recursos de ajudar um núcleo pequeno, mas um bom político ajuda milhares de pessoas. E automaticamente, pensando nesta faixa, doutor Bezerra imaginou que a política poderia fazer com que ele ajudasse o movimento maior. Mas ele também, depois de um tempo, ele observou que era difícil, dentro da política, ele poder trabalhar todas as fases que ele desejava para esta nação. Em vez de se comprometer, ele preferiu sair dela. Espiritualmente falando, que aprendizado pode tirar uma nação que sofreu a influência negativa de seu dirigente, por exemplo, Ritter, com orgulho racial e preconceito? É avaliar os erros e o benefício que ele trouxe. Qual foi o benefício? Quais foram os erros e o sofrimento? Então, isto tem que ser pesado, analisado. E quando a gente vê que muitas vezes a pessoa predomina ainda no erro, entra o fanatismo. Ele não está raciocinando em coletividade. Ele pensa num mundo pequeno, o mundo dele. Então, a gente observa que a amplidão da saúde mental é a saúde universal, não é a saúde pequena. Então, quando a pessoa enriquece, mas ela se diminui perante a universalidade, então ela é doente, ela não é sadia. Qual a explicação da doutrina espírita perante o Brasil ter sido colônia de Portugal e não de outro país mais adiantado na época, como a França ou Inglaterra? No mundo espiritual, as diretrizes têm um fundamento. Se essas pessoas que colonizaram o Brasil são aqueles que foram naturalmente e aceitaram o desafio da navegação. Porque se os outros não aceitavam, aqueles dirigentes da época não aceitavam de buscar um novo mundo, não estavam preparados para o progresso. Então, quem os aceitou na época e investiu exatamente para que eles pudessem vir e desbravar a América era o país que estava preparado. Os outros não estavam preparados, estavam adormecidos. Eles despertaram e ganharam o progresso. E assim as Américas nasceram. Qual a mensagem que podemos deixar para o Brasil de hoje? Estudar, trabalhar, trabalhar, se preparar exatamente para que nós possamos ter um futuro melhor. Não só nós, de idade mais avançada, mas também os jovens. que eles tenham a oportunidade de estudar, de viver, de trabalhar e de poder ter, no país que eles estão, essas oportunidades. Não precisarem emigrar, porque dá tristeza de ver que jovens talentos precisam sair do país para serem reconhecidos. Isso é triste. Então, oferecer a estes jovens aquilo que eles tenham direito de estudo, de saúde e de trabalho é tão importante para que eles fiquem conosco na família, na sociedade e no país. Porque ninguém deixa o Brasil porque não o amem. Deixam porque não têm oportunidade. Nós ficamos, muitas vezes, recebendo as pessoas de fora, de outros países. Precisamos ter esse tipo de caridade. Mas caridade para com os brasileiros é muito importante. E os governos precisam ter caridade para com os jovens, que eles aprendam a ter amor à pátria, respeito e que trabalhem para que possam ter nas leis supremas uma saúde espiritual boa e no trabalho o serviço para fazer a nação crescer para que ela amanhã possa resplandecer como pátria do Evangelho. Até a próxima vez, se Deus quiser. Música Música Legenda Adriana Zanotto